Olha só, Carol, Carol, fala, quem que a sua amiguinha na sua creche fez no seu nariz? Aí, eu quero saber, aí, eu quero saber, aí, ó, Carol, 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 olha pra mamãe, o que que a amiguinha na sua creche fez no seu nariz? Me bateu. Ela te bateu com a água? É. Ai, meu Deus. Aí, a sua tia brigou com ela? É. Aí, a tia falou o que pra ela? Não brilha comigo. Oi? É. Ela tá com uma mamãe. Aí, a tia falou. Eu só falei, aí, tudo, tudo. Aí, eu�o no meu papel. Aí o colequinha Isso é o dente dela É A gente botou aqui essas verrugas É, o gulete Também para E a caô Tirei mão Gato, tô Amor, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Vinha Atirei mão Gato Carol, qual é a outra música que você canta na escola? Comida A mascota A premiere Atirei mão Gato Otra Gostudinha Tá na cozinha Fazer Para Dog Carol, vamos dormir? Vamos dormir? Cadê sua filha? Cadê sua filha? Vamos dormir? Carol, você já arrancou o braço da garota. Olha o braço da boneca. Vamos dormir, Carol? Ai, 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 ela tá sentindo dor, Carol. Guilherme, Guilherme. Dá tchau, Carol. Fala tchau, boa noite. Tchau.